Experiências pessoais dos criadores na adolescência. Se elementos da série, foram inspirados em experiências pessoais dos criadores durante a adolescência recepção em festivais de televisão. Se a série recebeu reconhecimento em festivais de televisão, nacional ou internacionalmente atividades de promoção únicas. Se a equipe de produção desenvolveu estratégias de promoção inovadoras, que se destacaram na época a interação com audiência global. Como a série alcançou e interagiu com fãs em diferentes partes do mundo, considerando sua transmissão internacional e incorporação de elementos de fantasia. Se a série incorporou elementos de fantasia além do diário mágico, como sonhos ou sequências imaginativas em envolvimento da comunidade artística local. Se a produção colaborou com artistas locais, músicos, ou outros talentos da comunidade durante a criação da série Impacto na Percepção da Televisão Infantojuvenil. Como a série contribuiu para a percepção da qualidade e relevância da televisão infantojuvenil na Austrália. Comentários sobre o processo criativo. Se membros da equipe compartilharam em seguida sobre o processo criativo, desafios enfrentados e conquistas alcançadas ao longo das temporadas.